Meu nome é Favela, agora é sério, nego. Down Guys, Terminal Rodoviário. Isso aqui é mais conhecido como ponto de ônibus grande. Um local com aspecto de abandono, entendeu? Uma imundice que é visível, né? A olho nu. E se tem uma coisa que o turista se depara logo de cara quando chega na nossa cidade através desse ponto de ônibus grande é a situação dessa lixeira. Olha só. Se tem uma coisa que não funciona nesse governo é a coleta seletiva. Olha só. Prova disso, olha a quantidade de lixo reciclado com o lixo doméstico. Que vergonha, né? Olha isso. A rodoviária com aspecto de abandono. E ainda o povo chega aqui com uma lixaiada dessa. Ei, coisa linda. Olha a quantidade de lixo reciclado. E olha só. Após a reportagem do jornal Agora É Sério, rapidamente a rapaziada já chegou. Olha só. Os coletores já chegaram aqui, ó. Rapaziada que recolhe o lixo. E aí, Toninho. E aí, Fih? Fih, rapidinho. Fiz a matéria e já colaram aqui, hein? Oh, isso aqui não tem bastante material reciclado, hein? Nós estamos separando. Hã? Nós vamos separar lá. Separa lá, porque aqui não separou não, né? Esse agora... Esse que é o novo carro do Separe? Não, nós separamos lá. O reciclado separa. Não, mas esse aqui que é o novo carro do Separe? Esse aqui faz tudo. É o catatreco. Ô, Toninho, esse daí agora é o novo caminhão do catatreco ou do reciclado? Você dizia. Não é tão branco. Rapaz do céu. Você carrega tudo. Catatreco, lixo, madeira, tudo que vinha de boa, de... Vai pra lá. Vai pra onde? Vai lá pra... Lá pra... Pra Scrax. Vai, né? Já se dá livre, né? É. É. É.